Fala pessoal, então vou fazer o vídeo hoje, me pedir o vídeo de azulão também, né, de como fazer a leitura, se o casal tá bem ou não, né, aí tá um azulão sem enxergar a fêmea. Tá, e agora eu vou tá mostrando aí, pra ver se estão bem casados ou não, tá, estão vendo que o azulão tá cantando, né, de goelão. E aí nós vamos tá mostrando, essa fêmea, nós estamos aqui em agosto, muito frio ainda, essa fêmea não tá bem quente, tá. Porque ela era pra tá quete, quete aí, tentando travar ele, até por isso que eu botei esse tapo aí, pra ele tá cantando na cabeça dela, aprontando ela. Porque a mexida dele é vendo ela direto, tá. Então, pros mim, pra ela, ela já tá carregando palha, e eu vou tá mostrando aí, ela pra ele, vou botar uma palhinha aqui. Isso daqui é papel jornal que eu cortei, tá. E aí, cara, e aí, cara, e aí, tá pronto pra eu ver a tua fêmea? Fala aí pra nós. Ela tá, a cadeira que eu tô aqui. E aí, meu? Ó, ela, ela corvinchou. E aí, velho? Vai pegar a palha. Ó, corvinchou, ó. Tá vendo a comunicação que ele quer, quer, quer pra ela, ó. Foi só ela falar, ele parou de cantar, ó. Ela tá mais atrasada que esse passarinho, eu fiz o apronte ótico, né. E ela não. Ela começou agora. Olha como tirou ele do canto, tá. Imagina se ela tivesse quenteando direto, ele não tá cantando tanto aí. E aí, o comportamento é o seguinte, ó. Tá naquela chamada de radar, pra ela corresponder, pra ele saber onde é que ela tá, ó. Tá. Ó. Por isso que parou de cantar, de radar. Daqui a pouco, o que ele vai fazer? Ele vai começar a cantar pra ela responder de novo. Pra ganhar uma fêmea. Eles cantam pra fêmea se aproximar e eles escolher e acasalar e procriar, né. Isso é a natureza. Tá. Vamos ver. Vou tirar aqui, então, o tapo. Se derreteu, pedindo o galo. Ó. Tá galando o coxo, filho. Ó. Se espojou. Vai carregar a palha. Foi no ninho. Aí, de novo. Ele gosta de galar o coxo. Vamos abaixar, que ela tá cabreira comigo, aqui, ó. Eu vou continuar filmando pra vocês aí. Fala se comunicando com eles. Eu que travou, ó. Já pegou a palha, ele deixou cair. Eu vou hoje botar umas raízes pra eles. Tá faltando isso daí. Já foi pro ninho, ela adora a ninho, é bem ponhadeira. Esse é o dinamite, tá. Hoje é dia 7 de agosto de 2024. Ó, vai te ligar o galo de novo. Esse é o sinal que o casal tá bem formado, olha. 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 Parou o ano, não canta mais. É isso aí. Ó, viu a comunicação dela? Agora, cada vez que ela voa, ela se comunica, ó. E eu deixei três dias assim, tapado, pra ela esquentar, mas tá bem quentinho, tá feio. Não tá se comunicando muito ali, que eu tava subir aqui pra eu mexer neles, ó. Então. Vou tá botando palha pra eles. Quanto? Onde é que tá o dinamite? Aí. Quanto? Onde é que tá o dinamite? Dia 7 de agosto de 2024. De ratinho, pai. Onde é que tá o dinamite? No, op. Tá? Amém. 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 Amém.